Vamos lá, um vídeo muito legal, vai ter bastante coisa boa aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Dá para trás. This one might hurt him or so. . . . Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.